Fala aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui na Miria de Music, aqui em Jundiaí. E aí o Renato acabou de me desanimar aqui, entendeu? Me mostrou esse teclado aqui, eu já vou embora triste já. Ele está rindo, mas é porque ele não está no meu lugar. Gente, que teclado que é esse aqui, cara? Esse aqui é o YC73 da Yamaha. Olha, já toquei em Nord, já toquei em Cronos, já toquei em tudo, tá? Mas, cara, o que é isso aqui, cara? E aí eu vou mostrar para vocês um pouco desse teclado aqui que agora me deixou triste, porque eu não tenho dinheiro para comprar um desse. Olha esse piano aqui, cara. Beleza? E aí a gente vai dar aqui uma curiada nele aqui, para ver o que ele oferece para nós aí, testar esses pianos aqui. Olha isso, ó. Eita, coisa boa. Vamos dar uma olhada, então? Então a ideia aqui é um stage piano, tá? Onde fica tudo na mão aqui. Então aqui você tem um botão aqui de A e B, você escolhe a layer que você quer trabalhar. Então o layer A, a gente colocou aqui um piano acústico. Beleza? Beleza? E aí, vamos supor que você quer agora colocar uma segunda layer. Então você pode vir aqui, ó, no B e ativar essa layer com um toque. Tá vendo? Quando eu der um toque aqui, ativou. Aqui eu escolho o que eu quero na layer B, tá? Então você vai girando aqui, ó. Você pode ter piano, piano elétrico, synth e outros, que são outros timbres, né? Vamos aqui no synth. Então você viu aqui que já apareceu aqui um pad, né? Um analogic pad. William, e como eu altero o volume das layers? Com a layer selecionada, tá vendo aqui layer B? Você tem aqui o volume dessa layer, ó. Se eu quiser abaixar mais o pad. Vamos supor que eu quero abaixar o piano. Seleciono no layer A. E aqui eu tenho o volume independente do piano. Vou deixar só pad. Vou aumentar o pad. Seleciono no layer B. Volto para a layer A. E agora eu posso ir acrescentando o piano aos poucos, né? E aí você vai trabalhando essa questão de layer conforme a sua necessidade. É claro que eu posso, ao invés de um pad aqui, colocando piano elétrico, tá? Então é a mesma coisa, ó. Então eu seleciono aqui, ó. A layer B, ok? Escolho aqui. Electro piano. E aqui, para cima e para baixo, você consegue escolher qual piano você vai usar, tá? A gente vai pegar aqui algum elétrico aqui. Vamos ver. Vamos combinar então o acústico com o elétrico. Baixar um pouco, né? O volume desse segundo piano. Beleza? E aí eu poderia estar escolhendo qualquer outro piano aqui, né? Peguei aqui um aleatório aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Tem aqui, cadê? Acabei de ver um aqui interessante. Vamos ver esse, ó. Aqui. Beleza? E aí você consegue ir dosando aqui. Bem interessante esse sistema, tá? Esses controles também são selecionados aqui. Então, quando eu jogo aqui para o A, significa que todos esses controles, eles vão ter efeito no timbre que está no banco A. Então, por exemplo, aqui a gente tem um compressor, né? Eu vou desligar aqui a layer B, tá? Ó. Para cá eu desliguei a layer B. Com o sol piano. Então, eu vou desligar aqui o compressor. Ok? E aí, então, a gente tem aqui um banco de efeito, que eu posso escolher, tá? Distorção. Outra distorção aqui. Trêmulo. Voltem. Ok. Trêmulo. Phaser. Vamos rolar aqui. Phaser. Tá? Chorus. Isso aqui é muito bom para você colocar em piano elétrico. Eu vou deixar aqui um compressor mesmo, como estava. Vamos voltar aqui para o compressor. Aqui, ó. Aqui você tem o quê? A quantidade de compressor que você está colocando, tá? E a gente pode vir aqui, ó. No efeito 2 aqui. E escolher mais um efeito. Mesma coisa, ó. Vamos lá. Trêmulo. Tá vendo? Mesma coisa, tá? Você pode escolher aqui um outro efeito. Está adicionando no seu timbre aqui. Isso para cada banco, tá? Quando eu venho aqui para a layer B, eu vou ligar ela, ó. Já muda. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, nesse piano elétrico aqui, ó. Eu vou desligar a layer A. Tá? Está só o piano elétrico aqui, tá vendo? Vou aumentar ele para você, ó. E aí, eu posso ligar aqui o efeito 2. Colocar um chorus, ó. Beleza? Posso escolher um outro chorus aqui, ó. E aí, eu posso escolher um outro chorus aqui, ó. Podemos aqui mudar também o piano elétrico. Vamos pegar aqui um... Um mais seco aqui. E aí, você pode aqui, por exemplo, estar colocando um trêmulo. Eu acho isso muito importante, porque às vezes você está tocando ao vivo. E você quer mudar. E você não tem que ficar entrando num monte de menu, entendeu? Ó. Aqui é a quantidade, né? E aí, vamos escolhendo aqui. Vamos lá. Viram que legal? Então, você consegue trabalhar isso. Desliguei. Beleza? Vou acionar novamente a layer 1. Está os dois misturados agora. Vou desligar aqui esse efeito. Isso aqui, gente, é muito bom, tá? Para quem toca ao vivo e precisa de uma edição ali em tempo real, tá? Além desses efeitos aqui, você tem aqui mais um banco de efeito aqui, tá? E esse aqui você consegue selecionar também o órgão, ok? Não vou ter tempo de entrar em todos os efeitos, né? Mas já dá para você ter uma visão geral do teclado. Você tem um reverb aqui que pode também ser adicionado em uma layer específica, tá? Então, você pode selecionar aqui para o órgão, layer A ou layer B, QA, QB, né? Você tem aqui uma equalização que você pode trabalhar em tempo real. Então, eu vou desligar aqui a nossa layer B, tá? Comprei suja, tá ligado, né? E, ó, vou ligar esse equalizador. Então, o que acontece? Eu tenho um controle de agudo, médio e grave aqui. Vou pôr um pouco de grave. E aqui, a gente ainda consegue também selecionar a frequência aqui, ok? No caso aqui, a frequência do médio, né? Normalmente, aí, quando o som está ruim, é na faixa de uns 500 aí que está atrapalhando, tá? Então, você vem aqui, ó, joga em 500. Mas, normalmente, o som ruim está nessa faixa de frequência aí, beleza? Vamos dar mais uma olhada agora aqui nos timbres, né? Então, vamos começar pelo piano aqui, tá? Novamente, a gente vem aqui, ó. E você consegue selecionar aqui os pianos aqui para a gente estar dando uma olhada. Então, tem o CFX, que é esse aqui que eu estou tocando. E você consegue selecionar aqui os pianos aqui para a gente estar dando uma olhada. Tirar um pouco desse grave que eu pus aqui, ó, né? Agora, eu senti ele. Nashville, C3. Lembrando que eu estou com o compressor ligado direto aqui, tá? Daqui a pouco eu desligo ele para a gente dar uma olhada. Live CF3, tá? E eu acho que são esses aqui. CP80. CP82. E agora, aqui já são combinações, né? Eu não vou testar essas combinações, tá? Eu vou desligar aqui o comprensor, ok? E vou passar novamente aqui os pianos sem comprensor. CFX. S700. C700. CS7. C700. NASH BIL C3 Live CF3 E Link CP80 CP82 Bom, aqui são esses, a gente vai dar uma olhada rápida aqui nos pianos elétricos. É o 78RD, 78RD, 75RD Funk. 73RD 77RD Dark 77RD Bright 73RD Studio 74RB Stage WR Warm Gente, é bastante piano aqui, viu? Deixa eu tentar achar aqui os FM aqui, vamos lá. O FM, aí você pode fazer aquilo que eu falei, ligar aqui o coro usar. Tá vendo? Vou desligar aqui o coro, a gente vai passando. FM DX Rode FM P FM P Vamos ligar aqui, né, pra dar uma olhada aqui como é que fica com o coro. D-X-E-P D-X-E-P Isso aqui me lembra aqueles timbres do large switch, né? FM FM PF Hurt É bastante timbre, viu, gente? FM Urban E tudo isso você pode somar, tá? Junto com o seu... O meu fez E tudo isso você pode somar junto com a sua performance aqui, colocar piano, colocar organ, pode fazer uma mistura muito grande aqui. E você pode salvar aqui também no live set, ok? Onde tem split point, transporte e tudo mais aqui, tá bom, gente? Aqui a ideia é mais uma visão geral mesmo, pra você que tá pensando em trocar de teclado aí, tá? E às vezes você tá pensando no nord aí, mas o nord que você tem por esse valor não faz tudo isso que esse faz, né? Então vale a pena você dar uma analisada aí, tá? Se tá comparando aqui, porque pode ser uma ótima opção pra você, tá bom? Bom, é isso aí. Não esquece de comentar nesse vídeo de onde você está me assistindo, tá? De que igreja você é, qual é a cidade, país, estado que você está me assistindo, ok? Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo o link da loja, tá? Da Miria de Music, aqui em Jundiaí onde eu estou, pra você estar entrando lá. Também tá falando com o Renato, quem sabe você consegue aí um descontaço aí nesse instrumento com ele, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!